Muito bom dia a todos os Muito legal aqui toda a tecnologia da Rádio Mundial Agradeço a atenção de todos os colaboradores Em primeiro lugar eu deixo aqui o telefone dos ouvintes Que são 3171 Telefones do ouvinte 31710221 E 3262-4490 3262-4490 Estamos ao vivo Quem tiver alguma dúvida Quem quiser fazer alguma pergunta É só ligar na medida do possível Nós vamos atendendo e respondendo Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez Meu nome é Marcos Fernandes Eu sou médico veterinário A minha especialidade é homeopatia veterinária Também trabalho na área da psicanálise Das terapias Mais recentemente Com as constelações familiares Enfim Tenho aqui uma série de recados Para vocês Em primeiro lugar Eu fiz uma parceria com o Salles Consultoria Através dos cursos Então nós temos vários cursos Que nós estamos iniciando agora Estamos em andamento O primeiro é hoje Dia 3 de agosto de 2017 A psicanálise e a veterinária Na verdade não é um curso É uma palestra É uma aula Hoje às 19h30 Começa às 20h Termina às 22h Nós inclusive já está esgotado A sala lá é pequena Tem só 16 lugares Já esgotou Esgotou na primeira semana Que nós lançamos essa aula Tanto que na semana que vem Nós teremos um curso de homeopatia Uma palestra de homeopatia Para todos É uma aula aberta Depois dessa aula de homeopatia Que será dia 10 do 8 Nós temos um curso De homeopatia Especificamente Exclusivamente Para médico veterinário Vai começar do dia 17 de agosto Que é uma quinta-feira E vai seguir durante Quatro quintas-feiras Esse curso é específico Para médico veterinário Quem tiver interesse Em ir na palestra Hoje está esgotado Mas a psicanálise e a veterinária Nós vamos fazer Uma outra palestra Dia 19 do 8 Basta entrar em contato Comigo pelo WhatsApp Ou pelo Facebook Se você solicitar A minha amizade no Facebook Se você colocar lá O meu e-mail Que é meduardo.usp.br Você cai No meu Facebook Você solicita amizade Eu te adiciono E você passa a receber Automaticamente Ou curtindo a minha página Você recebe automaticamente Essas informações Ou se você quiser receber De uma forma mais rápida É só me mandar um WhatsApp Através do 0 operadora 11 Aqui de São Paulo 9 9639 0089 9 9639 0089 É só me mandar Uma mensagem Qual curso você tem interesse Se é psicanálise Se é homeopatia Se você não tem uma formação específica Na área de saúde Se você não é veterinário Se você é veterinário Enfim Para cada Para cada perfil Você vai ter acesso A um curso específico Então sales consultoria Toda semana Faremos palestras E ou cursos Quem tiver interesse É só entrar em contato Eu deixo meu site Meu site novo Repaginadíssimo Simples Clean Você tem lá um pouco Da minha história Das minhas atividades Dos meus trabalhos É o www.doutormarcosfernandes.com.br Quero mandar um grande abraço Para todos que participaram Do congresso Sábado agora Sábado passado Congresso de regressão Da Sociedade Brasileira De Psicanálise Integrativa Que foi lá em Santana Na rua Jovita 309 Anfiteatro lotado Eu falei sobre Espiritualidade dos animais Que é um dos temas Que eu estudo Que eu gosto Que eu trabalho Inclusive O interesse das pessoas Muito grande Todo mundo querendo saber Como funciona isso O animal tem alma Não tem alma O animal reencarna Não reencarna Qual que é a relação Do animal com a gente Enfim Um assunto interessantíssimo Nós fizemos um histórico De vários autores Falando sobre o tema Falamos das constelações Familiares também Que é um tema Muito atual Já já a gente vai falar Um pouquinho mais sobre isso Então Muito bacana Parabéns a todos os alunos Foi muito legal O que mais? Curso de constelação familiar Genésio está abrindo Uma turma agora Para o dia 19 de agosto É uma vivência É curso por imersão Você vai Nós vamos até um sítio Eu vou fazer Esse módulo É o quarto módulo Aqui perto de Sorocaba No caminho É em Mairinque A gente faz Fica lá Sexta, sábado e domingo E faz o módulo todo De constelação familiar Quem quiser Quem tiver interesse Em fazer o curso De formação Para facilitadores Em constelação familiar É só entrar em contato Comigo Que eu passo o contato Do Genésio Pelo WhatsApp Tudo está sendo WhatsApp agora Então é só entrar em contato 0 operadora 11 99639 0089 Esqueci de falar A palestra de hoje Sobre a psicanálise Eu vou abordar muito O tema do meu livro Cara de um focinho do outro Que mostra essa relação De semelhança Entre animais e tutores Cada vez mais Mais intensa Aliás Eu tive acesso A uma pesquisa Agora recente De 2015 Sobre a quantidade De pessoas Com transtornos mentais Localizados Na cidade de São Paulo Gente São Paulo é a cidade Que mais tem Pessoas Com sintomas mentais Do mundo São Paulo Grande São Paulo Na verdade Uma pesquisa Que acompanhou A vida Por 12 meses De 5.037 pessoas E Dessas 5.037 pessoas A quantidade De pessoas Com transtornos mentais Foi em torno De 29,6% Ou seja Quase 30% Das pessoas Dessa amostra De 5.000 pessoas Cerca de 5.000 pessoas Apresentavam Apresentam Na verdade Sintomas De transtornos Mentais E olha Pasmem O transtorno Mais comum É a ansiedade Ansiedade Chegou a 19,1% Ou seja 20% De ansiosos De plantão Ansiedade Você tem A ansiedade Generalizada Você tem Essa Aceleração Do pensamento Do Augusto Cury Esse psiquiatra Autor De vários livros Best seller No mundo todo Falando sobre Esse tema E você tem A síndrome Do pânico Que é Um quadro De ansiedade Aguda Que desenvolve A partir De situações De gatilhos Traumáticos Então normalmente Perdas financeiras Casamentos Que se dissolvem Perdas familiares Com entes queridos Perda de patrimônio Enfim Uma série de situações Que leva A pessoa A desenvolver A síndrome Do pânico Que é A situação Mais grave Do quadro Ansioso Das síndromes Ansiosas Ao qual Nós estudamos Eu estou falando Tudo isso Porque Há uma relação Muito grande Muito forte Muito estreita Do animal Construtores Que inclusive É o tema Do meu livro Cara de um Focinho do outro Que eu recomendo Para as pessoas Para todas as pessoas Que tem animais E até para quem Não tem animais Também Obviamente Essa questão Da relação Nossa Com os nossos Familiares Nós Influenciamos Muito A todos eles Por isso que eu digo Ainda que a pessoa Não tenha animal O livro Ele tem uma utilidade Porque ele mostra O quanto A gente se relaciona Com as pessoas As quais a gente Se contacta E o quanto Nós influenciamos Positivamente Ou negativamente Essas pessoas Eu sempre falo Da toxicidade De cada um O quanto Nós somos Tóxicos Para a gente Mesmo E para as pessoas Que estão Com a gente Mas voltando No animal O que eu vejo A cada dia É o quanto Nós influenciamos Nas doenças Dos animais E essa pesquisa 30% De transtornos Mentais Sendo a cidade De São Paulo A cidade que mais Tem transtornados Se considerarmos Que a cidade Tem A grande São Paulo 18 milhões De habitantes 30% Dá quanto 4 milhões De pessoas Dos 4 milhões De pessoas 20% São Pessoas Que apresentam Quadros de ansiedade Quanto não dá isso Enfim Se a gente Considerar Que as pessoas Estão nesse quadro Eu como veterinário Vou considerar Que as pessoas Que estão nesse quadro É que tem animais Os animais Também estão nesse quadro E aí A gente entra Porque se o animal Está ansioso Ele vai desenvolver Sintomas Sinais Doenças Quadros De ansiedade Que são inúmeros Isso vai trazer Um prejuízo Para a saúde Desse animal Muito grande Então Se a gente Não se olhar A gente Não vai Resolver As questões Ligadas Aos nossos animais Oi Marta Oi Marta Tudo bom Tudo bem Parabéns pelo trabalho Pelo programa Obrigado Marta Achei genial Obrigado Você fala de que bairro Marta Eu estou na Climação Ótimo Pode fazer sua pergunta O senhor é na Moca Né Isso Eu estou no bairro da Moca Exatamente Ah legal Então O senhor podia indicar para a gente Onde a gente podia assistir a uma constelação Porque eu não tenho disponibilidade para ir para o sítio Entendi Mas assim Esporadicamente Inclusive eu queria levar um ou outro familiar Para a gente poder assistir Perfeito Oi Perfeito Muita coisa Isso Pode fazer sua segunda pergunta Não tem problema Opa Eu queria assim comentar com o senhor Que hoje em dia está um modismo muito grande As pessoas terem um bichinho E eu estou achando que muita gente Diz que ama os animais Mas é de uma forma muito equivocada Eu acho que é muito equivocado Por exemplo Eu vejo aqui no meu bairro O pessoal Sai com o cachorrinho O cachorro tem necessidade de De cheirar De parar Cheirar a raiz de uma árvore Uma plantinha As coisas assim E a pessoa E as vezes quando ele vai tentar fazer a necessidade dele A pessoa puxa Né Então assim Eu acho que isso não é amor Né Eu acho que Eu já tive animal Tudo Tem que ir respeitando as necessidades dele Né E tal Legal E o animal também É outra coisa Ele Seria citado na constelação familiar Como membro da família Exatamente Marta Legal Suas perguntas São pertinentes Eu vou responder aqui pelo rádio Obrigado Um abraço Um abraço pessoal da Climação Somos vizinhos ali Moca, Climação Tudo perto Marta Primeiro lugar O local das constelações Isso Não precisa ir para o sítio Não precisa fazer a vivência Aqui em São Paulo Há vários lugares Há vários lugares que fazem constelação Eu cito o Genésio Lopes Genésio Lopes Mente Que é meu professor de constelação É com ele que eu estou fazendo o curso Inclusive é com ele que eu faço a parceria das constelações No seguinte sentido Os meus pacientes da veterinária Eu encaminho para ele para que faça a constelação Ele já tem Nós estamos alinhados no sentido de entender o processo do animal dentro da família E ele constela aqui próximo Aqui na Vila Mariana Se você me passar um WhatsApp Eu te passo o endereço certinho Os dias certinhos O contato dele A princípio para você assistir Depois para você se interessar a fazer Não tem problema Então me manda um WhatsApp No 0 operadora 11 9-9639-0089 Que eu te mando tudo Com relação ao equívoco com que as pessoas tratam os animais Você está coberta de razão Inclusive esse processo de humanização Que é humanização é da vida de gente Para quem não é gente É uma das coisas mais Que eu mais tenho estudado atualmente Aliás Parece ser essa Um dos grandes responsáveis Pelo adoecimento dos animais É a pessoa colocar o animal no lugar de alguém Normalmente de filho Em função das nossas carências É lógico que a pessoa não faz isso por mal Não há maldade Aliás Ouvindo o programa anterior Esperando a minha vez aqui da Mundial O comunicador que me antecedeu Ele falava Ele falava dessa questão De quanto a gente não sabe amar O quanto a gente está perdido nas relações Aliás Se tem uma coisa que a gente não sabe É amar Você falou Eu acho que as pessoas não amam os animais Elas não amam mesmo Falando do comunicador anterior Ele falava do grande mal que é a ignorância Então a pessoa não faz isso por mal Ela apenas está sendo ignorante Ela ignora Que o animal é de uma outra espécie Ele tem uma outra anatomia Ele tem uma outra fisiologia Ele tem um outro comportamento Ele tem Outras características instintivas Muito diferentes das nossas Então a gente precisa aprender Como o animal a amar O amor que o animal tem Para com a gente É incondicional Ele ama sem condições Mas a gente não sabe fazer isso Aliás Estamos muito distantes disso O que nós temos é apego O que nós temos é carência Enfim Uma série de outros problemas Que aí cabe aos psicólogos Aos psicanalistas de plantão Atender a gente E ajudar com as suas ferramentas Então existe muito equívoco mesmo E com relação a tua terceira questão De colocar o animal Dentro do contexto familiar É exatamente isso que a gente faz Na constelação Embora não somos a favor Do processo de humanização Aliás Eu vou emendando um assunto no outro Nessa palestra que eu fiz Nos estudos que eu faço Sobre espiritualidade O grande recado da espiritualidade É com relação a não humanização Dos animais Aliás A espiritualidade traz Dois grandes recados Não humanizar Os animais domésticos Não colocar ele no lugar De filho, marido, esposa E tratar ele de forma ridícula Que é o que faz Algumas pessoas Como pintar a unha do cachorro Alisar o pelo Deixar ele horas no pet shop Como se fosse uma pessoa Como se fosse uma mulher Tratando Chamando de filhinho Meu amorzinho Tudo isso acaba prejudicando o animal Então um dos grandes recados Da espiritualidade Que nos chega Ao qual Eu transmito com o maior prazer Porque eu me alinho A essa ideia É com relação a não humanização Outra coisa Outro recado também É com relação a eutanásia Foi isso que foi abordado Na palestra que nós fizemos agora Onde eu falei sobre espiritualidade Dos animais Então não humanizar E não fazer eutanásia Tem todo um aprendizado Em relação ao sofrimento do animal Que pode ser muito bem minimizado Na medida que a gente trabalha Os nossos apegos Esse pretenso amor Que a gente acha que tem pelo bicho Querendo segurar ele no planeta Muitas vezes Vivendo com dor Ou vivendo em sofrimento E não permitindo Que ele faça a sua passagem Então voltando ao tema das constelações Como as pessoas colocam o animal No lugar de familiares Nós Equilibrando o campo Do sistema familiar Através da técnica da constelação A gente melhora Não só a vida do animal Mas a gente melhora A vida de todos Da família Todos da casa Porque todos estão ligados Através de um inconsciente Coletivo familiar Então tem lá O marido, a esposa Dois filhos e o cachorro Bacana Esse é o sistema Esse é um sistema familiar Quando o animal está doente Não é o animal que está doente É o sistema que está doente Quando alguém na casa está doente Fisicamente Psiquicamente E a doença Às vezes não está ligado Só à saúde Por exemplo A falta de dinheiro É doença A falta de prosperidade É doença A falta de projeto É doença Tudo está ligado A uma pulsão de morte Tudo está ligado A não estar no fluxo da vida Quando a gente está no fluxo da vida A gente tem sucesso A gente tem dinheiro A gente tem saúde física Mental Emocional Espiritual Sexual Enfim E a vida Eu já percebi Que funciona assim Ou você está no fluxo Ou você não está no fluxo É como gravidez Não tem meio termo Ou está ou não está Se você está no fluxo Você tem tudo isso Tem essas A gente poderia colocar Essas bênçãos Essas coisas boas Que nos acontecem Quando a gente não está No fluxo da vida A gente está sem saúde Está com problema financeiro O animal adoece Então quando alguém Tem um animal em casa Que está doente Para e pensa Observa Desliga um pouco O automático da vida A gente está muito no automático A gente acorda Sai correndo Vai vivendo E aquela coisa E passa dia Passa semana Passa mês Passa ano E não sei A gente não se olha Então para Parou O cachorro está doente Legal Vamos lá Vamos no veterinário O meu trabalho Como veterinário Não é tratar só do animal Por isso que eu fui Para a área humana Por isso que eu fui Para a psicanálise Quando me pergunto Você é psicanalista de cachorro? Não Sou psicanalista de gente Só que a psicanálise Ela é um conceito Muito amplo Dentro do inconsciente Coletivo familiar Eu consigo ter uma visão Sistêmica Dessa família E olhar essa família Como um todo E procurar ajudar Não sei se eu ajudo Pelo menos é uma pretensão Da minha parte É o meu trabalho Eu me esforço para isso Eu procuro Dar dicas Do que precisa ser Equilibrado Dentro dessa família Dentro desse inconsciente Coletivo Obviamente Quando me trazem Um animal doente Eu vou olhar Para esse animal Óbvio É minha área Inclusive É minha grande profissão É medicina veterinária Então eu vou tratar desse animal Com a minha homeopatia Com a minha terapia floral Né? Com as minhas Sugestões de alterações De comportamento Para com Esse animal Etc Mas Eu vou precisar Entender o que está acontecendo Nessa família O que acontece com a família Né? A família está tendo Problemas de relacionamento Por isso que os animais Estão adoecendo A família está tendo Questões financeiras Há um desequilíbrio Então as constelações De Bert Helling Que é o grande Psicanalista alemão Que desenvolveu Há 25 anos Essa técnica maravilhosa Ela vai equilibrar A casa Ela vai equilibrar O sistema E isso é muito importante Eu vou te dizer Eu vou dizer, aliás Que isso é mais importante Do que qualquer outra coisa Porque nada adianta Focar no tratamento Só do animal Nada adianta Pegar o cachorro doente E peregrinar De profissional em profissional Especialmente Em muitas das doenças crônicas Aquelas incuráveis Como câncer Diabetes Alergia Dermatite Doença autoimune Uma série de patologias Você não vai ter a cura Aliás Você não vai ter a cura Inclusive com a constelação Porque o que caracteriza A doença crônica É o fato dela ser incurável No entanto A grande diferença Que você vai proporcionar A esse animal É a qualidade de vida E as constelações Elas vão equilibrar O campo Do inconsciente coletivo Familiar Trazendo benefícios Para o animal Ao qual É o que nos interessa Basicamente É o nosso assunto Principal Mas ela vai trazer Mas ela vai trazer um equilíbrio Para a família O que vai fazer Com que o animal Saia daquela crise Saia daquela questão Ou melhore Dos seus sintomas Então a ideia Das constelações Eu acho Brilhante Depois que eu As conheci Há cerca de uns Quatro anos e meio Atrás Eu fiquei encantado E só agora Que o Veterinário que sou E psicanalista Estou trazendo Essa técnica Para a medicina veterinária Que eu saiba Eu sou um dos poucos Veterinários Que tem se debruçado Em relação a esse tema Que tem estudado Efetivamente Eu encaminho Todos os dias Animais para a constelação E depois eu acompanho Nos retornos Que faço desse paciente As respostas E Não estaria aqui falando Bem das constelações Se eu não visse No meu consultório Resultados muito práticos E muito objetivos Que é uma característica minha Eu Costumo dizer Que eu viajo Muito na maionese Eu tenho uma característica De muita subjetividade Em relação Ao meu olhar Por outro lado Capricorniano que sou Signo terra Eu sou muito prático Muito objetivo Eu sou daquelas pessoas Que querem ver Para crer mesmo Eu quero Não adianta vir com conversinha Para o meu lado não Eu quero ver na prática Meu cachorro O cachorro do meu paciente Está melhor O gato do meu paciente Está melhor Ótimo Então é aí que eu vou Esse é o caminho É por essa porta Que eu vou entrar Então a teoria é muito bonita Acho lindo Mas eu quero resultados práticos Porque eu vivo da prática Como veterinário Há 25 anos Eu vivo de consultório Eu vivo dos meus atendimentos E obviamente O cliente só retorna No meu consultório E paga uma consulta Na medida que ele vê resultado Que ele sente Que o animal melhorou Não curou Cura é uma coisa Muito abstrata A grande maioria das doenças Que nós temos hoje Na medicina Ou na veterinária São crônicas São incuráveis Doença aguda Era no passado Que tinha doenças infecciosas Doenças parasitárias Muito mais do que hoje Hoje isso está controlado Saiu da doença aguda E foi para a crônica Tá bom? Então esse era o recado de hoje Estou concluindo aqui Então eu quero Te convidar Para acessar O meu site www.doutormarcosfernandes.com.br Ser meu amigo no Facebook Onde você vai ter acesso A todos os eventos Que eu participo E não são poucos Graças a Deus Sou bastante ativo Bastante proativo Estou aí Com os meus projetos De vento em poupa Basta você colocar o e-mail mdmarcoseduardo Arroba usp.br E você cai na minha página Solicita amizade Eu aceito E aí a gente se entende lá E o meu WhatsApp 0 operadora 11 9 9639 0089 Para os cursos que eu dou Na sala de consultoria A partir de agora Os cursos serão as aulas Tem curso também Específico para veterinário Mas de uma forma eclética Para todas as pessoas Que querem estabelecer Uma relação melhor Com o seu animal Eu farei cursos Pelo menos é meu projeto Todas as semanas Toda semana vai ter um curso Ou de psicanálise Ou de homeopatia Ou da relação Tutor-tutelado Ou do livro Cara de um focinho do outro Enfim Basta você me mandar um WhatsApp Que eu vou te mandando Todos os cursos Todas as novidades Enfim Quero concluir o programa de hoje Com uma frase de Bert Helling Que eu vi hoje de manhã No Facebook Que é fantástico Que é É preciso desistir do que queremos Para receber O que necessitamos É preciso desistir do que queremos Para receber O que necessitamos Bert Helling Simplesmente Fantástico Ou seja Entendo eu No meu olhar Sair das ilusões Deixar com o inconsciente coletivo Deixar que a visão sistêmica Deixar que o iCloud Que a nuvem Que aí existe sobre nós Que essa sim sabe O que é melhor para a gente A gente A gente Acha que sabe O que é melhor para a gente Mas não sabe Em relação ao outro Menos ainda Se a gente não sabe O que é melhor para a gente Quanto mais Saber O que é melhor para os outros Na medida que a gente Entende esse processo A gente passa a não julgar mais Não por uma questão moral Ética Ou religiosa Mas eu acho que até Uma questão de inteligência Tá bom? É preciso desistir Do que queremos Para receber O que necessitamos Até semana que vem Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau Tchau